Cultura livre por pelados. Cultura livre é falar de dentro pra fora e ouvir de fora pra dentro. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá boa assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura livre. Opa! Cultura livre. Oi, eu sou a Roberta Martinelli e tá no ar mais um Cultura Livre. No Clássico da Semana tem um disco que reuniu quatro grandes músicos do Nordeste. E hoje eu recebo aqui uma banda paulistana super jovem que lançou o primeiro disco no ano passado. O começo da banda Pelados é aquele que a gente conhece bem. Amigos que se encontram na escola e decidem montar uma banda. Eu não sei se eu vou voltar. E você vai voltar pra aquela carteira. Com meu nome entalhado na madeira. A Pelados é formada pelo Luiz Martins nos teclados, Tel Secato na bateria, Helena Cruz no baixo, Vicente Tassara na guitarra e a voz é da Manu Julián. No início da banda o Quinteto fazia um som lo-fi com os equipamentos que tinham na mão. Mas em 2020 eles lançaram o Sozinhos, disco produzido por Antônio Pinto e que aponta pra um caminho que a gente também conhece muito bem. Um futuro de uma banda que estreia com um disco promissor. Vamos lá. Em ordem. Luiz Martins, Tel Secato, Manu Julián, Helena Cruz e Vicente Tassara, banda Pelados. Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Beleza. Ah, de boa. Eu vou virar o meu. Estamos bem. Estamos bem. Eu queria saber, pra começar, como é que começou a banda? O núcleo duro da banda, num certo sentido, fui eu e o Luiz, que no colégio, assim, a gente era amigo de colégio. E a gente teve a ideia de fazer uma banda só por fazer, assim, com besteiras, uma coisa meio de brincadeira e uma coisa meio de... A gente queria gravar um disco, tipo, em umas férias, assim, e aí a gente inventou a banda meio com essa ideia, assim. E era, há muito tempo, uma coisa que a gente fazia, que a gente viajava junto e fazia um disco dos Pelados. Era sempre umas coisas assim. Aí, no fim, a gente acabou durando, assim. E tinha um nome antes, não tinha? Fiquei sabendo. Tinha um outro nome antes. Então, porque esse é o ponto, sabe? Um pouco, acho que esse nome de antes explica um pouco a banda. A gente pensou, eu cheguei pro Luiz, eu lembro que a gente falou assim, vamos fazer uma banda, não sei o quê. Tem que ser horrível, trash, fuleira. E o nome tem que ser o pior nome possível. Fala um nome aí, Luiz. Aí, Luiz, Pelados Escrotos. É isso. E aí, depois, mudou-se de ideia. É, depois mudou-se. O conceito foi adaptado e o nome foi cortado pelo conceito. Aí, eles criaram a banda, eu lembro que foi uma coisa meio de escola, eu conheci eles. Aí, vocês me chamaram e a gente gravou um disco também fuleira, que tinha umas versões de Beatles, assim. Agora, pra vocês, a gente vai começar com a primeira música do programa, pra vocês começarem a sacar. Entalhado na madeira com a banda Pelados. Eu tô mal Eu não tô legal Tô passando bem Eu não sei Passo o dia inteiro na TV Só pensando em você E como está longe, eu não sei É, eu não sei, não sei, não sei Não te vejo mais na escola Eu não sei o que passa por você E com saudades fico te esperando Um dia você vai aparecer E você vai voltar Pra aquela cadeira Com meu nome entalhado na madeira E você vai voltar Pra aquela cadeira Com meu nome entalhado na madeira E você vai voltar Vai, Lulinha Talvez eu fique feliz Talvez eu fique suave Talvez o alarme Pare de me incomodar Talvez eu levante Talvez eu fique à vontade Talvez eu tenha pulsão Pra te falar O que eu sempre quis E você vai voltar Pra aquela cadeira Com meu nome entalhado na madeira E você vai voltar Pra aquela cadeira Pra aquela cadeira Com meu nome entalhado na madeira E você vai voltar Pra aquela cadeira Com meu nome entalhado na madeira E você vai voltar Pra aquela cadeira Pra aquela cadeira Com meu nome entalhado na madeira Com meu nome entalhado na madeira E você vai voltar E você vai voltar Entalhado na madeira Entalhado na madeira Com Pelados Single que a banda lançou No ano passado E agora Pois é A gente recebeu um vídeo De casa Você pode participar A gente sempre avisa Quem é a banda que vai estar aqui Ou quem é o convidado Você pode mandar o seu vídeo E aí chegou Uma pergunta pra eles Aqui está Olá pessoal Da banda Pelados Aqui é o Perito De São Bernardo do Campo Minha pergunta é Como vai ser A divulgação Do trabalho de vocês Ao vivo Aí com as dificuldades Da pandemia Cultura livre É vida Beijo a todos Hum Cultura livre é vida Nossa Primeiro que vai rolar O Cultura livre Que a gente tá tocando Tá rolando E já é uma veiculação Da coisa ao vivo Num certo sentido Essa banda Tipo A existência dela Na sua infância Foi uma existência de internet Tipo os discos eram gravados Soltados do Soundcloud Então na primeira fase da banda Não existiu show Ninguém nunca viu um show Do Pelados ao vivo E aí quando a gente se juntou Quando entrou eu E a Helena na banda A gente tava montando esse repertório E saindo pra caramba assim A gente ia tocar o nosso primeiro show Quando deu o lockdown A quarentena A gente ia tocar o primeiro show Na Casa do Mancha Que fechou depois da pandemia Sim E então A gente tá muito acostumado A não fazer show É Eu acho que a gente conseguiu Conseguiu sobreviver É Tão bem Nesse sentido Por não ter existido ao vivo ainda E acho que a gente E isso só dá mais vontade Da gente existir ao vivo Mas por enquanto Tá Tá sendo uma grande Criação de expectativa Bom A gente vai fazer agora A primeira parada E você fica aí Na volta tem mais Pelados Até já Cultura Livre Cultura Livre com Pelados Tá de volta Eles estrearam no ano passado Com o disco Sozinhos E no Instagram Da banda Tem o Clube do Disco Que tem várias indicações Para o som do futuro de vocês O que vocês estão procurando Para esse futuro da banda? A primeira coisa Que a gente pensou Em fazer Esse Clube do Disco Foi De fato Ter Cada um de nós Tem um conjunto de referências Muito específico Apesar da gente Compartilhar muita coisa Então acho que foi A primeira vontade De mostrar O que a gente Pretendia Para a banda Ou de timbre Referência De estilo Enfim E tornar um pouco mais bandal Nesse sentido Eu acho que sempre Teve essa vontade De a gente conseguir Reproduzir em banda É claro que a pós-produção É muito importante Enfim Mas a gente Conhecer um pouco Esses estilos De cada um E conformar uma coisa Em conjunto Eu senti isso Não E tem uma coisa Que eu acho Que é uma atenção Muito legal Os aspectos da música Sabe? Você conversar sobre A gente ter essa ideia De querer fazer um disco E para isso Ouvir vários discos Sabe? Se atentar à maneira Como as coisas são gravadas Ao nome das músicas A obra inteira Exato Esse clube do disco Ele na real partiu interno Primeiro A gente estava fazendo isso por Zoom E realmente Compondo músicas por Zoom Que a gente se mandava bounce Gravava uma guitarra em casa Tudo meio zoado E fazendo esse clube do disco Para meio tipo Dar um catch up na galera Não, um catch up Tipo ó Eu estou ouvindo isso Todo mundo escutava Eu escutei isso Porque esse teclado Nessa música está maravilhoso Tem tudo a ver com a gente Sei lá o que Então no fundo Isso foi A gente foi montando E agora a gente já Meio que consegue olhar Para esse novo Pelados Bom, agora tem mais uma música Tem Pelados com Sozinho Tchau 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 E, para abrir o último bloco deste programa, tem o nosso Clássico da Semana. O disco de hoje completa 25 anos e marcou um encontro antológico na música brasileira. Coração, povo, coração, bola, coração, balão, coração, São João, a gente se ilude de ser, já não há mais coração. Coração, povo, coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João, a gente se ilude de ser, já não há mais coração. Vinícius de Moraes já dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Mas, em 1996, não aconteceu o desencontro. Pelo contrário, Elba Ramalho, Alceu Valença, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo pisaram no palco para fazer o show que resultou no disco O Grande Encontro. Eu sempre digo que o Nordeste é um país independente culturalmente. Porque acontecem coisas no Nordeste, eu falo musicalmente, culturalmente, que só acontece lá, não acontece em lugar mais nenhum do mundo. A música do Nordeste, representada por Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, já tinha conquistado o Brasil e vinha sendo referência para diversos outros músicos que desbravaram o país com a sua arte nos anos 70. O Brasil já conhecia a música dos baianos, mas, nos anos 70, artistas de outros estados do Nordeste começaram a se destacar. Elba Ramalho, Alceu Valença, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo foram alguns deles. Alceu Valença e Geraldo Azevedo lançaram juntos, em 72, o disco conhecido como Quadrafônico. Mais tarde, os dois encontraram, então, a atriz Elba Ramalho quando fizeram as músicas do espetáculo teatral Lampião no Inferno. O encontro do Zé Ramalho com o Alceu aconteceu assim. Zé era violeiro do Alceu em 1975. Três anos depois, Zé Ramalho lançou seu disco solo que tinha no coro a voz da sua prima, Elba Ramalho. Esse branco ele foi Esse tanto, esse tanto, esse tão grande amor Geraldo e Zé estavam fazendo um show, belíssimo, por sinal, que era um grande encontro dos dois. Era um trabalho chamado dueto. Era um dueto lindo. Mas era um grande encontro mesmo, na verdade. Eu me lembro que eu assisti esse show no Canecão, fiquei babando na plateia, com inveja danada, uma inveja boa, achando lindo. Os dois juntos têm uma afinidade incrível, tocando, cantando, compondo. Ela e Alceu no mesmo dia no Canecão. Mas faltava, faltava alguma coisa. Os dois subiram no palco. Faltava alguma coisa. Faltava eu e faltava o seu, na verdade. Aí a gente saiu de lá inspirado. E eu não sei, eu acho que foi os empresários que tiveram esse desejo a partir do xander. Por que que não juntam os quatro? E era aquela conversa de bastidor. Vamos fazer os quatro, vamos fazer. Vieram com a proposta, eu me lembro. Vamos fazer, assim, a gente fez. Foi maravilhoso, assim, um sucesso exato. Estaria em minha cama outra vez A ideia era simples, cantar alguns sucessos e as músicas favoritas de cada um. O primeiro encontro nos palcos aconteceu em janeiro de 1996, mas foi só em outubro que o show foi registrado em CD. A música que abre o disco foi escolhida pelos quatro e é de ninguém menos que Luiz Gonzaga. O sucesso foi tanto que mais dois discos foram lançados nos anos seguintes. Um de estúdio e outro ao vivo, sem a participação do Alceu Valença. Zé Ramalho lançou Admirável Gado Novo no seu segundo disco em 1979. A música permanecia com o tema atual mesmo depois de 17 anos e foi um dos sucessos que embalaram a trilha da novela O Rei do Gado. O grande encontro proporcionou a Elba Ramalho a oportunidade de cantar Chão de Giz, Música que, 18 anos antes, ela fazia o coro no disco de estreia do seu primo, Zé Ramalho. O compositor Carlos Fernando, especialista em frevo e um dos principais parceiros do Geraldo Azevedo, mostrou o banho de cheiro para o Alceu que disse Essa música não é para mim, é para a Elba Ramalho. O quarteto resgatou esse sucesso da Elba e encerrou o disco, fazendo todo mundo dançar. Muitas coisas aconteceram e acontecem no Nordeste e, por sorte, estamos aqui para presenciar tudo isso. O grande encontro foi um dos acontecimentos que só a música brasileira pôde proporcionar. Então, pode colocar o selo, esse disco que completa 25 anos, é o nosso Clássico da Semana. Elba Ramalho, Alceu Valença, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, juntos no maravilhoso O Grande Encontro, que é o nosso Clássico da Semana. Quando eu comecei o Cultura Livre, a gente vinha numa fase da música brasileira, em que as gravadoras estavam num momento estranho e tinha uma geração toda meio descobrindo uma maneira de lançar a música e como fazer isso. E agora tem uma geração nova chegando, Sofia Chablau, Chico Bernardes, enfim, uma galera vindo e me parece que já tem um caminho desenhado. Como vocês acham, vocês veem esse caminho novo? Não, eu sinto isso total, no sentido que, tipo, pra gente, quando a gente estava com banda e era mais moleque, assim, a gente, tipo assim, selo era a regra, tipo, precisava ser num selo. Tipo, o sonho era entrar num selo, tipo assim, qual selo, não importa. Um selo. Então, tipo, é total, já era uma coisa que gravadora, tipo, sabe, sempre, desde os 15, sabia que não fazia sentido já. E não tinha me envolvido com nada desse tipo, assim, era uma coisa que realmente, naturalmente, as coisas se organizavam de um jeito menor, assim, sabe? Desde, tipo, até o começo do Pelado, isso tem a ver com isso, sabe? Meu, gravou o lance no SoundCloud, sabe? A lança agora, tipo, gravou o lance meia hora depois, tipo, no fundo, a gente realmente, sabe? Sempre sacou, tipo, sacou isso, assim, eu acho, desde o começo, tinha um caminho, assim. É, e hoje em dia é um mundo que, tipo, você entra no YouTube e, tipo, você descobre todo dia uma pessoa completamente bizarra que tem 10 milhões de seguidores, sei lá, umas pessoas que estão completamente fora de qualquer meio de comunicação, sei lá. Sim. E aí, de repente, você olha, assim, você vai olhar um amigo seu do Facebook antigo e o cara tá famoso porque ele joga videogame na Twitch, sei lá, o mundo tá muito assim, sabe? Então, a gente joga as coisas, faz a música e já queria, já falou, vamos botar no Spotify pra puta prioridade do disco, que é, tipo, vamos fazer o máximo de pessoas escutarem isso do jeito mais fácil possível. Se precisar, a gente bota pra baixar de graça, sei lá, pelo menos por mim, porque é uma coisa de jogar pro mundo, assim, sabe? Sim. Eu acho que tem esse negócio que o Luli falou, é sobre democratizar o acesso, né? E isso foi muito importante, pelo menos pra mim. Acho que a gente valoriza muito essa coisa, especialmente nos selos independentes, que tem uma certa horizontalidade na relação entre os artistas, assim. Acho que o risco tem muito isso, né? Tem vários artistas que se ajudam, assim, mas a Hocambole, que é o selo que a Pelados participa também, é muito legal nisso. A gente trabalha, tipo, se comunica muito com esses artistas, com o grilo, com a pluma e... Então, tipo, é só uma relação muito legal, tipo, é uma troca muito intensa que existe, que acho que não existe na relação com as gravadoras, assim. A relação entre os artistas e mesmo com o selo, ela é muito mais direta e muito menos vertical e muito menos hierárquica do que ela era antes, assim. Então, a gente tem muita liberdade de produzir as coisas como a gente quer que elas sejam produzidas e a gente valoriza muito isso. É um coletivo. É isso. Bom, a gente chegou ao fim de mais um Cultura Livre. Queria agradecer vocês, Pelados, a banda que nunca existiu ao vivo. Nossa, achei forte. Não vejo a hora de vocês existirem ao vivo agora. Ainda não, ainda não. Vai existir. Vai existir, vai. O mundo há de melhorar, dizem. Você que está em casa, ainda tem mais uma música para encerrar o programa de hoje. Pelados com Tragédia Inventada. Até a semana que vem. Um beijo e se cuidem. Tchau. Há um tempo entre o agora e o dia que vou morrer. Três segundos mais um pouco para a tragédia acontecer. Seja a longa distância ou tão perto no jardim, a tragédia inventada chega bem dentro de mim. Há um tempo entre a morte e o que acontece agora. Tchau. 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 Tchau.